A semana imobiliária começa no dia 4 de março até o dia 13, e é uma sexta-feira até o outro domingo, a gente vai ter dois finais de semana, com bastante tempo, em tanto, procurar seu imóvel. Nós temos três bancos dentro do evento, acho que o nome do Federal é o Banco do Brasil e o Bradesco, para dar todo o apoio financeiro e ajudar no financiamento das imobiliárias. Temos o Tartor dentro do evento também, que vai dar todo o apoio jurídico e tratar os ajudos a diferentes. E temos 39 empresas ofertando seus produtos dentro do evento. Isso facilita muito, porque você consegue fazer comparação de produtos, você consegue visitar um stand, visitar outro com muita facilidade. E acho que a maior vantagem desse tipo de evento, você consegue negociar diretamente com os proprietários das empresas ou com os executivos dessas empresas. Então, você consegue negociar diretamente com quem tem a palavra final e com isso fazer o melhor negócio, sem dúvida. Obrigado. 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 Obrigado.